O município participa de uma estratégia que está sendo implementada aqui na Regional Sul-Mato-Grossense chamada Planifica-SUS. O Planifica-SUS tem o objetivo de organizar os serviços de saúde em uma rede de atenção à saúde. O que é isso? Hoje a gente tem uma atenção à saúde que é fragmentada. Cada serviço atua de maneira isolada e muitas vezes o usuário, o paciente, se perde nessa rede e se perde muito do cuidado que poderia ser ofertado a ele. Então o Planifica-SUS vem para organizar essa rede de atenção à saúde e vem para propiciar aos profissionais uma competência, desenvolvimento de habilidades e atitudes também que auxiliam na implantação dessa rede e na atenção ao usuário. Então qual que é o nosso objetivo? Hoje a gente está trabalhando aqui no workshop a integração da atenção primária, que é a estratégia de saúde da família com os serviços da atenção especializada, que hoje estão lá em Rondonópolis. Então a gente está aqui trabalhando com os usuários, como que a gente pode acompanhar esses pacientes, quais são as atitudes que a gente precisa ter, como que a gente precisa avaliar cada caso para garantir uma atenção à saúde de qualidade. Sem dúvida é muito importante para o profissional essa questão de propor para o paciente uma melhor forma de receber esses profissionais. Também é importante um olhar cauteloso da sociedade, porque essa integração acontece também com a sociedade. Justamente, a participação social é um dos pilares do sistema único de saúde. Então a gente precisa também que os usuários, que os pacientes entendam o processo que está acontecendo, sigam as orientações e se envolvam também nesses processos para que a gente possa prestar uma atenção de qualidade, uma via de mão dupla. O profissional, então, aqui hoje está se capacitando, a gente está aqui fazendo um treinamento com eles, discutindo casos, discutindo a nossa prática, como que a gente pode melhorar e aí entra a contrapartida do usuário, de compreender esses processos e de se envolver também para que ele possa ter uma saúde de qualidade. Esse workshop vai acontecer nos outros PSFs aqui do nosso município? Vai sim. O PSF1 hoje é a unidade laboratória do Planifica-SUS no município. Então, a gente iniciou as primeiras atividades aqui na unidade lá em 2019, ainda antes da pandemia. Só que com a pandemia a gente teve muitas mudanças e algumas atividades, elas não foram concluídas. Então a gente está buscando concluir isso e agora a gente vai expandir essas atividades para as outras unidades de saúde. Então o objetivo é que todo município trabalhe da mesma forma, na mesma direção, para que haja essa qualificação da assistência. E da mesma forma, toda a nossa regional de saúde. Aqui em Mato Grosso, a regional sul, ela foi escolhida como laboratório do Planifica-SUS no estado, por ser uma regional que se destacava, com bons indicadores de saúde. Então os 19 municípios da regional participam desse projeto. Ao longo de toda essa semana, os municípios estão realizando workshops e fazendo atividades para que possa a gente alcançar esse sonho, essa qualificação da assistência e a implantação das redes de atenção à saúde. E aí cada município vai realizar essa expansão também para que toda a regional trabalhe no mesmo sentido e no futuro todo o estado. E é um projeto nacional também. É importante lembrar a sociedade que quem ganha é a comunidade. É o nosso objetivo. Hoje até a gente estava discutindo aqui sobre o MCCP, que é o método clínico centrado na pessoa. Então a atenção à saúde tem que ser centrada no indivíduo, na pessoa, na família, na comunidade, para que a gente possa ter bons resultados. Obrigado.